Olá, eu sou Montes Oliveira e seja bem-vindo à série Minuto dos Termos. Nossa próxima letra é a 19ª letra do alfabeto, a letra S, que deverá ser pronunciada como Sierra. E sua bandeira é o inverso da letra P, ou seja, Papa, sendo com as mesmas composições de cores, só que fundo branco e um quadrado menor azul no centro da bandeira. Essa bandeira tem como significado estou em marcha ré a toda força. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like e de compartilhar. MTZ faz acontecer. Até o próximo conteúdo. Tchau!